Música Faz dessa novinha tipo um AR-10 Meu peru tá penetrando, ela tá tremendo os pés Eu jogo leite na satara, ela fala amor não para De coa tua posição, tu vai tomar, tá falando Ela tá martigada de lançar no baile, eu sou a bunda balanço Quando o grau de badé tu vai descer ação Prazer pode me chamar de malvadão, molha na minha cinta tem uma groca de pentão Ela falou que gosta dos malandreques, quando eu sair da minha base Não esquece, não esquece, artilheiro da putaria come tu e tua tia Qual é mano, volta, vai, volta, faz um bagulho diferente, vai Eu tô comendo a tua tia e nem é pelo iPhone, o nome dela é Ivone Alô, alô, eu tô falando com algum familiar da Ivone Ela deu entrada a UTI, com penetração profunda Acabou com a Ivone, agora passa o imóvel Ah, não pode nem cuspir o bar, mas vou vim calma e nessa Você quer se entender comigo, sabe que eu sou o puto Tô depois da neurose, pedi pra socar tudo Essa nifita é, é gostosa, vende o conteúdo da dúvida Ela fumou um black, lança a E.T. de estúdio Fodendo com o patricinha, faça se prepara tiu-tiu-kia Vou comer tuas amiguinhas, passando a base dos crios Patrocinha lá da sul, é que tá para o bobo Quer foder com mais de um, quer foder bebelum Dando cabeçada com a piroca, tô pequizidão Ela esparou pra sua amiga que eu era seu Não entendo nada pro que essa puta tá falando Ela pôr no caldeirão e eu nem era o Luciano Ah, cês cara quer dar moral pra lor Não vem falar de facção porque você não é criminoso Vou botar a culpa e escutar a minha arca Quebra os nós, não tem licor de fino Nós só tem licor de doce Mergurei na chota dela aparecendo um leco Tivei minha coca e do amaro ela de estado Meu bolso anda pesado e gordinho Botei o píperu pra fora, ela foi e chupou Essa BBTRAP, ela é sensacional Ela quer me dar de quatro, ela quer fazer anal Cabura no iscapo na barra Dá pra falar que me ama, mas eu falo que me ama Versão Brasileira, LB Trap Vídeos Copia não, comédia! Peita!